Nos damos Deus, nos agradecemos pela oportunidade para apresentar a verdade de boa palavra. E nos pedimos, Senhor, que o vamos manifestar por nós, por meio de bom espírito, por donar toda a claração e compreendimento da verdade do Evangelho e donar toda a convicção de que é a boa vontade e de nos atuar a base de Deus. Porque, danke, Senhor, por todo o que vai te ver assim, guianos, por meio de bom espírito, no nome de Jesus. Amém. A charla da noite tem um quadro de um ciclo de charlas, que não se chama uma chamada para o discernimento. Essa é a que tem três charlas. A primeira charla se trata de teologia do reino, e de dois charlas se trata de evolução versus creação. A noite tem um evangelho de prosperidade, não sei o nome, não se põe o nome, é bancorota espiritual do evangelho de prosperidade. A meta do ciclo de charlas aqui, é para expor o erro do doctrinal, que está orientando a igreja cristã e que está aceitando como normal. Mas se não está sendo chamada, é para tantos romanos de nossa igreja, e também romanos e pastores de outra igreja. Para não, para que tu, naquilo, bebo da sinha, tocante do evangelho, antes, para não decidir, pastor, por lo qual, que não está sinha, está quadra, que é verdade a palavra. Deus se chama nós para nos discernir. Não está assim, que tu costa o supermercado cristiano, como é essa palavra, e não sei o que toma, que o lima na boca. Não. Tu costa, nós mesmos evaluar, a base de estêndard, de a palavra de Deus. É saco no estêndard. Uma vez, e para sempre, não é santo, não bebo de vista, antes, que não se defende, antes, que não está para pé. o século XV, o século XVI, estava, tem um movimento, tem cristianismo, com algo em Atlanta, contra ele. religião católica, tem um mundo cristiano, entre cominhas, dominar, onde dois coisas particulares, tem um tempo, a volta, vem e vem, tem um tempo aqui, tem um tempo, tanto é necessário, para ter uma reformação, que é um cambio, voltamento de tudo, para ir, na verdade, a palavra, há um dia, também, é necessidade, apresente, a volta, vem e vem e vem, tem um tempo, a religião católica, estava a predicar, um evangelho falso, e, by the way, o que tu vai, não te predicar, está um evangelho, a base de obra, salvo xonta, a base de obra, a base de seguimento, de regra, não, de igreja, o cumprimento, o sacramento, segundo, o que é bom, agora, é chance grande, que saiba, que pode, é cancelo. Martin Luther, um reformador, não, rechazar, fuertemente, rechazar, errores, aqui, fuertemente, antes de uma reformação, que começou, outra coisa, que não rechazar, está, é materialismo, da igreja católica, daquele, então, tem uma temporada, tem uma temporada, tem uma prática, que não é um tipo, de fundraising, um tipo, delante, de fundo, algo horrendo, algo terrible, o qual, que não dá para fazer, não dá para manipular o povo, com um local, que se chama indulgência, a igreja, vende indulgência, a igreja, tem um papel, construir, os Básílicas de São Pedro, que o Pabllo, e o Pedro, está, G 살� maintenance, Rapa, loco, elemento, não estão passando, não não porta não street assim, não tem um lugar põe a gente põe a gente ant Garliclândia é o pegor que pensamento não tem amor de amor mas a gente tem fomento de 돈 que testemunha não está para сегодня favor espiritual. Agora, não tem motivo, não tem intenção para nós acessar-se e ofender-se. Para se não está claro e não está escarpado. Há um dia também tem coisas. Para mim, não me informa. Agora, tem pensamento, cultura cristiana, mas está rico, mas está rico e é rei. Então, eu tenho mesmo direito com o rei, que eu tenho direito para prosperar. Eu tenho merecido como algo cubano, como eu de Deus. Agora, eu tenho invertido. A famosa doctrina de semelha, eu tenho plantado semelha para o Deus do nabo 10, 100, milha, milha, bec. Agora, nossa cumpra a favor de Deus, agora, do de Duna, na um ou outro ministério. Ainda é, em vez, está, assim de ser, bota a bebida rica, que o seu Deus é benignado, que o seu desejo é da plana de Deus. Essa é, diz uma comparação, como eu quero, de um conhecimento, para compreender, que tem mesmo erro, não tem problema, bem, bec, para ter um outro bate, de outra forma. Primeira e outra coisa, me quero estabelecer o que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Evangelho, é boa notícia, o Evangelho é boa notícia, com ele, depois, a salvação de sua alma, de perdição eterna, e depois, é regalo de vida eterna, e uma relação personal e eterna com Deus. O que é o Evangelho? A base de graça, por meio de fé, fé em Jesus, por motivo de morto, substituto e sacrificial com Jesus a riba cruz, um sacrifício perfecto que ele faz. É a salvação que resulta de uma vida mudada contra uma fruta espiritual. Essa não se chama boa notícia, mas, de acordo? É a boa notícia, está, quando ele põe a salvação de sua alma, por onde picar, vida eterna, uma relação personal com Deus, uma vida cambiar, victória de uma picar, liberação de domínio de Satanás, liberação de perdição de infierno, esse é o Evangelho. Como você tem a salvação aqui, a obra de Jesus, a riba cruz, a fé em Jesus, como o único Salvador, onde Deus de sua banda está declarado salvo, a base de graça, você nunca tem nada para merecer, está regalado essa salvação e aceita boa notícia, você tem alguma notícia? Porque, um, nós não salvamos nos mesmos, nossos pecadores não incorrigíveis nos mesmos, e tudo ainda está perdida, e sim, é intervenção de Deus, para em mes, proveir a salvação para nós, do sacrifício de Jesus, para em mes, salva-nos, agora, nós queremos, jamais, ninguém não pode salvar, que, menos, é uma boa notícia, e, de repente, de gente, que é gratis, que, menos, você quer de Cristo, e, não, é, Deus está, cinco, mas, nada, para merecer, é, do Nabu, e, salvação, aqui. É, enfoque, de evangelho verdadeiro, é a salvação e a bendição espiritual e celestial. Me estressa aqui, mas hoje em dia a coisa volta, ela cambia. Está abandonando celestial e espiritual e o foco é terrenal e material. Enfoque do evangelho verdadeiro é a salvação espiritual em teu cielo. Bendição espiritual e celestial. Outra coisa de enfoque do evangelho verdadeiro está com a cruz de Jesus está central. O evangelho de prosperidade saca a cruz a foco e o esforço de gente toma lugar de ser. Uma relação espiritual com Deus que está transformando a vida é importante. Não faz a relação no evangelho verdadeiro está para o cambio de vida. Jesus o papo disse em bom claro em João 3.16 que é o estresse que eu tenho confiança de um dia que está passando não tem vida eterna. E não não está condenado mais não tem vida eterna. Isso é definir o evangelho. Pablo também é a mesma coisa. No primeiro Coríntios 15.1 depois de falar é definir o evangelho. Tem hope o evangelho falso romano. Tem uma lista aqui. Tem sete para ter mais. E para mim o evangelho é de boa obra. Qualquer religião, qualquer grupo com o estresse com o abo tem que trajar para o abo salvo o chão do riba por exemplo segundo o 10 mandamento não. Em teoria se vou lograr o evangelho é feito o evangelho falso. De com posso não por salvo bom mês do riba mês esforço não para viver bom. É versão moderno cristiano hoje em dia está em igreja se for a igreja pentecostal se aceitar Cristo como salvador uma vez que eu vou fazer Cristo agora eu tenho que mantenha para me salvar. Não é que traja para salvar o que é um error. De com é um error para começar com o Espírito Santo para perfeccionar a obra de Cristo que está perfeccionado durante o mês esforço não. Eu não posso salvar o mês nenhum oração. Há uma bastante pretensão que agora eu posso manter o mês salvar. Ainda essa que eu posso manter o mês salvador é um rechazo de obra completa de Jesus a riba cruz onde o foco está o mês esforço atrovia. ou reen e bici am cun and a cun and a trang rima salva som de pône na mis hora a bota clá a baca patra e bg e e e perfecto pôs be be s s and am it a s bb de or que é perfecto pôs be or bb sa cú bota clá pedang de os que nos encontrá assim a De dois, evangelho falso está. Evangelho social. Esse evangelho que está visto com a igreja não é a direção da comunidade. Nós somos jovens de pobre, nós temos solucionado de problemas na comunidade. Evangelho social. Se está amendo um erro. A igreja, Jesus não vem para a direção da comunidade. Ele vem para salvar a alma. Para salvar a gente. A alma de John MacArthur Jr. De uma explicação é tremenda. E Jesus não vem com nenhuma crítica contra a igreja para as instituições de pobre. Ele não vem contra a slavidade. Ele não vem protestar contra o abuso do governo romano. Ele não faz nenhuma coisa. Ao contrário, ele diz que o pobre não sempre o tem. Jesus diz. isso é o foco. Ele não vem para o trabalho. Ele camina para a sana gente para demonstrar seu poder para o que ele está. Para manifestar sua identidade. onde ele vem para morrer para pegar a gente. Essa é a etapa da submissão. Outro evangelho romano. evangelho de ativismo religioso. está, 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 está. Está, está. Está, está. Está activo de mi religião. Está, está. Mocicão. Siga regra de mi religião. Anteorei, bota bom. Ora bota bachelo. Evangelho de liberação. Está, está. Evangelho falso. Você tem a da folga, você liberta isso só. Eu não gosto de nada para ir cá, está. Saca de moia. Foi, Rende. Evangelho de New Age. Está, uma combinação de cristianismo com movisona e prática de misticismo oriental. Está, está. Tem um evangelho falso. Está, dois, está, a água, guseta. Na nota vai junto. Evangelho que é maneira de pensar. Evangelho de reino está, mas é um sistema de pensar com igreja. Tem que introduzir um mundo perfeito, um mundo direto, com cristianos amando, dentro do meu ou está dirigindo o mundo, para mim, Jesus vim de bag. Está, está, é um erroro. Ante, por último, o lugar que não se trata a água da evangelho de prosperidade e saúde, nos foca a água de ênfase arriba prosperidade. óbvio, de coisa que vamos mencionar, está bom, rima na mesa, pero ora vai poner como centro de evangelho e ora vou ter um evangelho falso. e o coração do evangelho de prosperidade está, é pensamento quando nós estamos ricos, ou quando nós temos o cumpro a favor materialista que Deus devem invertir dentro do ministério onde Deus está bendicionando os becos com riqueza. e o evangelho a crescer assim, no bárbaro nos últimos 30 para 50 anos, agora aqui, é sete e caro do cristianismo. É sete e caro do cristianismo hoje em dia. A investigação nos mostra que na América quase 50% do cristianismo evangélico bautista está querendo essa aqui. Para o Pentecostal, o 75% mínimo está querendo essa que Deus está rico, feliz e saúde aqui na Terra. para o que está Latina América e África, uf, latina que tem mais durmes e é coisa que está explotando na Colômbia foral, no Brasil, o país está caminhando, opiando, donando, que espera de benição material, para o está bordo por agora. Foral dori é canal de enlace que obdina está me do agora. Enlace está cancán de si an sana aqui. Para que tu pode absorver un error segundo está ando ti bien, segundo está seguido e si an sana aqui. nombran como menciona que lo se llama champions de doctrina que promove pisar tienen a mener kenneth copeland en manera miles monroe en manera tener en number price dollar cash 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 jose mayers jose mayers taya di con sobra é uma ciência que é muito bom para o que é a psicologia, problemas de endem. É muito bom, mas como você diz, o Jake, também é um de nós. Então, a nossa loucura, o que é o que é tão bom que a papinha é o veneno de nós também. É o veneno de um mensagem de prosperidade. É um de mais famosa, Joel Austin, com uma filosofia de se você está positivo em uma vida, pensa positivo, para o logo de você. Eu vou fazer um vídeo que eu disse, começar a ser bichos declarando uma coisa. Uma coisa é declarar que é muito bom para, que é muito saúde, que é muito químico. Então, o pensamento de declarar quem está, é que foi a sua declaração que é só se visa a mitad. É só se visa a mitad, é de bem bom, nós também tem o mesmo poder, e isso é só se vê no nós, mas agora nós também declarar que não está. Quando eu vou te cá e eu vou te dizer, a mitad Kiko, a mitad próspero. Mas, vou te dar um potomônio para baixo, vou te dar um potomônio para que eu estou próspero. Posso declarar o potomônio está lleno. Declarando, vou me estar atraindo riqueza na água. da zona, mesmo que eu estou com a lei de atração. é a ciência aqui, da terra fértil para o crescimento, para o crescimento explosivo do evangelho e da prosperidade, é a terra fértil para algum coço. por exemplo, o pênis é dor de saque, mas não é recheza a autoridade e a palavra. Não todos os Bêbos, mas como a autoridade final. O que deve ter deita revelação. O caminho da Bêbos para condenar, ele diz, não, eu vou te compreender assim, para pôr na Bêbos umbanda. tem um domínio de líder de cristian que vai estar na televisão, ele é um goloso para a placa, não está dominando, não está manipulando e airwaves para o crescimento. um domínio que vai estar na terra fértil para o romano, cristiano, uma atitude egocêntrica, materialista, que vai estar na tende para o bote, para o lôgar é o American Dream. O American Dream é um casa grande, dois autos, um obisém, um jate, um Bromber, para o bote, que vai estar na cidade, do que vai estar na casa, o que é o bote, o bote, O que é o bote, o que é o bote? o bote, o bote, cristiano, está soñando com riqueza, com riqueza, sablec, o bote, o bote, é o bote, o bote, o bote, romanão, vamos à questão de seriedade de assunto. De coisa é algo sério. Em primeiro lugar, é uma distorção e distorção de mais maus a metade de verdade de evangelho. A palavra aqui é uma época mais severa e mais maus que a época de avarícia, em inglês, greed, materialismo, onde quem tem é a conducta cristiana como algo positivo, como você blancher, cambiar, é algo aceitável como cristiano você deseja algo aqui. A pessoa é algo sério, é atacar o coração do cristianismo verdadeiro. em todo o sistema de evangelho de prosperidade, está comparável com o caminho de pirâmide. Rick Warren avisa, the only people getting prosperous from the prosperity gospel are the preachers. Está na cabeça? não é extremamente rico com não a ciência relacionada com a prosperidade. Em vez de trecer a prosperidade material para mim, é uma visão da causa uma malaise espiritual boa de hope você quanto é bancarota tanto materialmente espiritualmente para motivo de desapunto que nós conhecemos a fé de uma visão e não sempre tanto para quedar baixado. Não sempre para salvo para não iusana ou para não casar. Se porque é um milagro que botão gás botão sem 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 família mora. Então é desapunto e opende a toma decisão a base de ciência aqui. E cada mês deve não grande nosso senhor vai ajudar a cumprir. Desse anda perto do coço, casa alta do coço. Opende desapuntar, opende abandonando igreja também, por motivo de desapuntar com uma experiência. Vamos ler a sua escritura um momento. É o qual que me acaba de avisar, um exemplo de um evangelho falso. Galatana 1, 6, 8, já Pabllo esperta tocando esse foi de tempo e de tempo estava um problema de obra, hoje é algo outro. Minha queda hop e assombra que em corto tempo assim não posso abandonar Deus que chamam de graça que ven de Cristo. vos abandones para seguir um outro supuesto evangelho. Em realidade não tem outro evangelho. O que acontece é que tem alguma gente que briga você e trata de cambiar o evangelho tocando de Cristo. Mas se nos menos de um ángel para o cielo predicar outro evangelho no boso diferente do que nos predicar acaba maldición de Dios que riva de Pablo é palavra bon noticia evangelho da paz vez que é ciência aqui. 1 Coríntio 95 1 para 4 vai com Pablo para definir Kiko evangelho da si agora rumanan me keba bolso quarta e bon noticia cum a predicar na bolso da e bon noticia ei posso acepta e tariba je posso da firme para e para med de bon noticia ei posso lo hai salvación basta posso tener duro na mensaje manera ami a predicar na bolso quarta mensaje si si nota en bano posso abini na fe na primer lugar mi apasa es y anza com mi a recebi na bolso esta cu cristo amuri pan os picanan si manera escritura da biisa cu nan adere e curiba ed tres dia el lanta for de morto eso se resucitar eso es de cura son de evangelho eso obra riba cruz y su resurrección tapese en un salvador vivo 1 corinjan 2 1 5 papo devolves 3 es centralidad de cruz no soy piano de quico de evangelho verdadero ahora a mi abine cerca boso mi romana para predicar Dios su plan secreto mi no abine con palabra grande ni con muestra de sabiduría para ahora mi tapate cerca boso mi decidí de no fijar nada otro con nota de Jesucristo especialmente de como es un que crucifica ahora mi abine cerca boso mi tapate su ac con ancha e miedo ahora mi papo boso y predicar es buena noticia mi no usa palabra de sabiduría para convencer boso mi palabra demostrar poder del Espíritu Santo ya así no boso fe no pasare sabiduría de hende mariva poder de Dios por por Timoteo 6 3 5 Para mim, Timoteo 6, 3 para 5. Para mim, Timoteo 6, 3 para 5. Para mim, Timoteo 6, 3 para 5. Ok, escreveu nada. Esse não é um falso de último tempo, para profetizar, acaba na outra coisa do Evangelho, onde um irá empenhar uma grande luta de riqueza, prosperidade. Hope é exacto, Paulo está, ou não? Um dos aspectos do problema do Evangelho e da prosperidade, está em ganho satânico de opiência incrédulo na perdição. Passou, não está evangelizando nada mais. Não está papo mais de picar, não está papo mais de ferro, não está papo mais de perdição, está papo de bendição. Vem para o ordo bendição. Então, se eu prego assim, naturalmente, para a igreja está llena. Porque está llena, quem é que não conhece o Cristo, está ambicionado para o pecado, normalmente, todo o pecador que é, e agora, para pregar um pecado, um clópico no coração, e a pessoa, uau, na igreja, tem coisa que não tem joia, não tem queda, não tem goça, mas nunca ela não convertir. E se não, se a mes, está condenando na perdição, passou a ser despistado, e tem que ter bobe, se tiver bobe necessidade de salvação de boas almas, antes de salvar, a coisa mais importante da minha vida, agora que está, boa acumulação de riqueza aqui não. Vai com o papo, esperto de não, ora, é o papo de Prometeo Mateo 4, 1 para 2. Prometeo Mateo 4, 1 para 2. Mas, de outra banda, o Espírito Santo, está dizendo, que no último dia, não tem gente, que não tem fé, mas não tem que seguir o Espírito, não tem que engajar a gente, e se engança de demônio. E se engança, não tem que vir, e se engança de hipócrita, que não tem nenhuma classe de refú, e tem gente, que está atuando como se fosse, aqui, mas não tem consciência, que era o cagante. E gente, não tem que proibir, casamento e comimento, de certa comida. Mas, Deus, pode crer e costa, e para a criança não, e para não conhecer, verdade, aceitar, agradecimento de Deus. O que é feito, não tem, não tem nada, não tem nada, 2 Pedro 2, 1 para 3. 2 Pedro 2, 1 para 3. O que é feito, ganha a gente, segundo, Prometeo Mateo 4, 2 Pedro, 2, 1 para 3. O que você acha? Destruir vida de gente. Siga. E assim não acelera na própria destruição. E não tem roupa que vai atrás de uma comportação imoral. Pensei, renda-lhe para chamar-lhe de caminho de verdade. E como a senhora dona aqui está ambicioso para coisas, não é chica, bosta, usando argumentos falsos. Mas Deus a condenar não basta de acabar e na destruição não tarda. Isso. Pedro, 2, 1, 2, 1. Ambicioso para aqui. Para a placa. Não é chica que manda saca-se, arranca-se, manipula-se, para saca-se, foi bom. Jesus, a papa de Nã, de Mateus 24, ando a papa de profeta, não falso, que lhe ganha roupa. É uma visão que está crescendo mais rápido no mundo. Não há uma visão que está crescendo mais rápido na América, na América, na América, na África. Jesus, a papa, no signam. Um de três aspectos de evangelho de prosperidade, nós estamos tendo em conta, de engaño satânico de cristiana mesmo. Quando está aqui na vista, Filipe viveu para Deus e viveu para buscar para enriquecer o mundo ou para buscar o que custa o material. No momento em Mateus 6, versículo 5, temo 10. No momento em Mateus 6, 5, temo 10. Deus deve ser papo, que é a ambição para a riqueza aqui. Também tem essa discussão entre gente não comenta corrompida com a perda de todo o sentido de verdade. Nada pensa que serve Deus de uma maneira para virar rico. Quando se está assina, que serve Deus de todo um novo benefício. Basta ter satisfecho com o que você tem. Mas nós não abrimos com nada no mundo e nós não abrimos com nada tampouco. Basta ter de comer e de vestir, nos porta satisfecho. Mas não tem ganha de virar rico. Está caindo em toda sorte de tentação. Trampa e deseja um estúpido e destrutivo. Cota ruim de renda de incorrupção e perdição. Mas sobre amor para a placa da raiz de toda sorte de maldade. Tem gente que está assina a ragamba a placa com a desviar de fé e a causa na mescuração de toda sorte de dolor. que é a busca de material aqui para a placa de desviar. E não está caindo em todo tipo de trampa, todo tipo de vício, todo tipo de decisão de robas que destruem o testemunho, destruem a vida. Então, nós temos um exemplo de, assim, a dona de que mês de quantas coisas mais importantes para o motivo de coisas subir na cabeça ou não é milionário, bilionário. É algo sério assunto de ambição para a placa aqui. É um coisa destrutivo. O que é 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 o que é? Pois é. Para o seu honor, para a sua glória. Naturalmente, pode ser um pouco como o que é o que é o que é o que é o que é. Perfeito, um outro, eu só vou me instar, é isso. Ou não? Um gás também. Vou me instar mais. A natureza é extra, a natureza é dois, três milhões. extra que eu tenho aí, invertir dentro do bom de Deus. Invertir para ajudar os pobres. Eu sei, eu sei o que é 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 o que é. Para nós, é um que pensa completamente o outro. E não é o que 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 é. Nós só agumamos um vídeo que é o que é o que é o que é. De, uh, Pico Edition. Um programa de notícia, que é o 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 que é . . . . . . . . . For preachers who live like rock stars, we'll get to continue living the good life. How good? Here's Lisa Guerrero and the iSquad with a look at some who've been preaching prosperity who are living large. They are some of the most popular TV preachers in the country They urge the faithful followers to donate generously and in return the Lord will bring them prosperity I'm not going to be going to heaven and be broke when I get there And there's no denying some people have prospered handsomely The pastors themselves They live like rock stars with huge mansions, private jets and fancy cars Their lifestyles are so lavish Six of them have been investigated by the U.S. Senate Like Paula White who lives in multi-million dollar homes in New York City and Tampa, Florida And Proflo Dollar He gets around in style flying in private jets to preach around the country He owns this mansion in an exclusive Atlanta suburb Not one of them would agree to an interview about their opulent lifestyle How do you justify your million-dollar mansions in your jets to all of your donors, sir? Oh, yeah But when it comes to opulence, few religious leaders compare to Kenneth Copeland You think you and I are supposed to always have To show you his house, we rented this helicopter So you can see his 18,000 square foot mansion valued at over six million dollars He lives in this home outside Fort Worth, Texas It has beautiful water views and comes complete with a boathouse But that's not all Copeland is an avid pilot And here's his pride and joy A $20 million Cessna Citation jet It's the fastest private jet money can buy He said he needed it to better serve the Lord And proudly did a flyby for his followers after the church bought it Shout, amen! But it's not just one plane We found a fleet of planes registered to the church And you won't catch him waiting in line at the airport Because he's got his own The Kenneth Copeland Airport Located right next to his mansion I think Copeland is unbelievably greedy Oli Anthony heads the Trinity Foundation A religious watchdog group that worked closely with the Senate Committee Investigating Copeland and other TV preachers Televangelism alone is at least a two and a half to three billion dollar industry Untaxed, unregulated That's right By law, religious groups like Copeland's are exempt from federal taxes And they don't have to report how they spend their money to anyone Amen Copeland's church takes in tens of millions a year Through donations and selling books and DVDs to his donors She sent them a lot of money A whole lot of money When Christy Parker's mother died of cancer She found diaries that showed her mother sent Copeland most of her life savings Hoping her faith and donations would cure her of her terminal disease What do you think of Kenneth Copeland's lifestyle? TV doesn't do it justice Their office furniture is probably worth more than most people's houses It makes you sick Oh my Copeland refused our request for an interview So we caught up with him at an event in North Carolina Why you're living such a lifestyle of luxury off of church donations? Ma'am, I don't think we have time for this Thank you Why won't you answer our questions? A hotel employee tried to prevent us from taping Wait, wait, wait Hang on Hold on Come here It's just a simple question, sir Yes, and I'm going to give you a simple answer Thank you My lifestyle follows the scripture we give, we believe, we're open You have a fleet of private jets. Why is that necessary? You're a minister. How many private jets do you have? Right after that, he walked away Although Copeland says he cooperated with the Senate investigation, the Senate committee disagreed, saying only two television preachers did, Joyce Myers and Benny Hinn And the committee recommended that the IRS investigate further That's not your business And it's a remark that the dollar is super ridiculous I mean, it's a business I mean, okay, I'm going to go to the beach Hey I'm going to go to the beach 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 And a Fang And helps us to pledge To guarantee To ourselves And another O maior serrulo, o maior serrulo está mais respeitado em um vexão, mas o maior serrulo é mais mafioso, se eu me puse palavras. Um momento. O maior serrulo está dormindo em uma cama, está flip, 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 está uma Darlene Inspiration TV. Com o maior serrulo está doente de dia. E é que sou o homem. Então, se não escuta, não me parece que eu tenho nervo, não me gusta. Se não escuta, não é que eu escute. O homem vem com consciência, com a palavra de Deus, na Revolução, no capítulo 6, e que vai que balança, não tem o homem, não tem a maldade, a pestilência no mundo, é a profetização, que tem uma temporada de uma miséria no mundo. Mas o Brasil diz, não é que eu escuta, não é que eu escuta, não é que eu escuta, não é que eu escuta um grupo de gente no mundo que não sente o efeito de um desastre financeiro global. O grupo aí é cristiano. Não é que eu escuta, não é que eu escuta. Não é que eu escuta, não é que eu escuta o que eu escuta. O povo diz, não tem o problema. não tem o tempo de miseria, não tem o segura de bendição. A comunidade diz, não tem o segredo para obter a bendição. E quem é? Não tem o segredo? O segredo está. Porque o povo diz, não tem o dono, é um homem de 900 dólares. 900 dólares. Então, na pontreira, de como neve xém, é coisa, essa aqui, é a local que ele disse, matem de luna passada, mas o clube que ele tem, de 2009, caminando ele disse, já está 2009, 9 está a cifra mágica, que é neve xém. Um razonamento mais estranho, assim, não? Então ele disse, uau, então ele disse que ele tinha de aceitar. Agora, mano, é uma possibilidade a crescer por motivo de manipulação de gente na cínica e vamos com o homem que tem a manipulação. ...spoken to me to ask you to give an offering of nine hundred dollars. Nine. Your number of completeness, your number of prophetic fulfillment to receive the financial anointing on your life tonight in Jesus' name. Now, I'm going to ask the choir, David, to sing if they will. While they sing, all of you in the audience take out your pens and get your bank cards, get your checkbooks out and make your offering out in Jesus' name. And I'll give you a moment to do that. You may be seated. Then I want you to come and I want you to place it in my hand and then I want... Pone a trope. And we can't not escucha, senhora. Pone a trope. I want you to get your checkbooks out and make your offering out in Jesus' name. And I'll give you a moment to do that. You may be seated. Then I want you to come. I want you to place it in my hand. and then I want you all over in the prayer center where you're receiving the phone calls. I want you to bring me in the slips with F-A written on them. And I want to take them in my hand tonight and pray over them in Jesus' name. All right. Let's have the choir sing for us while we go to the phones and we make our commitments tonight for God to release right here in the audience. Quickly, fill it out. Fill it out. Fill it out. Put your name and your address. Get your bank card. Get your checkbooks out. Let's get in now. Hello, it's Miguel again. Let's get in now. Let's get in now. tem uma profissão que o Deus é bem-nos-nado, para prosperar. Eu quero dizer, por muito tempo, que é a ciência aqui a destruir a obra missionária na África, na América Latina. Na África, a Igreja não muda, foi a doutrina e tem a grande maioria abraçando a igreja aqui, porque todo pastor quer uma igreja grande. A doutrina que está rico, anda a abandonar o princípio de viver santo, viver contente com o qual que tem, confiar a Deus, sossegar, demonstração, abandonar tudo esse para o empenho, para a bendição material aqui. Também está causando mais e mais rechazos de evangelho do incrédulo que está acontecendo. E não tem que ver, se está assim, se está assim, cristianismo, não tem que ver com você. Até nós temos uma versão mais honesta, de nós mesmo, sem nenhum verso. O que tem uma pretensão de estar cristiano que está acontecendo e o que tem que ver. Porque ele é um versículo só, e não, que está falando de efeito, é daninho que está para o testemunho de Cristo e do evangelho. 2 Pedro 2, 1 por 3, não se lhe seca, mas se trove, para nós, para que tem que o pedo de vista de efeito, é incrédulo, é maneira aqui de atender com espiritualidade e material. para que o pedo E como esse é o dono aqui, está ambizioso para coisas, não é o chica boço usando argumento não falso. Mas Deus aconde não basta de acabar e não destruirá-lo não tarda. Pensei a gente da papia, malu dia camina de verdade. Nós temos que fazer parte aqui, se eu me lembro bem, pede duas partes. Depois de me lembro da sua charla, não se abre tempo para perguntas, Andromano para fazer todas as perguntas, como tem, é o momento E. Obrigado. Boa noite, boa noite, irmã. Eu vou mencionar a sua assistência. E a charla estava vendo bom? Tremendo. Estava vendo bastante informação que não. Então, o que eu trabalho um pouco mais é parte do Evangelho de Prosperidade, então, analisar isso aqui bíblicamente, teológicamente. É parte de, se nós vamos começar com a apresentação um vez aqui. É parte do Evangelho de Prosperidade. E a gente tem que encerrar basicamente duas coisas. Não se trata de saúde, de saúde, e não se trata de wealth, é dizer, riqueza, sen. Ok? Então, você está no que eu me trata, a ver, eu me toca dois pontos aqui. Então, eu me trabalho aqui, mas doctrinalmente, eu conheço como se faz parte de saúde. Ok? Se nós vamos lá no seguinte slide. Então, eu digo que o troublemaker, Kenneth Copeland, avisa, é o princípio básico da vida cristã, que sabe que Deus nos pica, enfermidade, maldade, tristeza, pena e pobreza, arriba a Jesus na Calvário. Para ele põe, para ele põe qualquer um de esses que nos rima agora aqui, luta un violação de justiça, é dizer, d'orco Jesus, d'orco Deus apõe esse e cava, arriba Cristo Jesus na Calvário, Deus não por exigir esse e mais for de nós. Ok? Para exigir esse e for de nós, luta un violação de justiça. Ok? É retener, é lógica, tá bom? Pero tem um premiss, arriba e está totalmente falto, em vez que não se lo há. Jesus aborda assim, um maldición para nós, para ser a nós por aí, é bendición de Abram. Não sei o que diz, ah? Aí, não, depois, tem um subuki, healed, to be or not to be, como planta, diz, tem um aliança com Deus, Todo-Poderoso. E onde tem um direito, não tem aliança, é direito de ter um corpo sano, esse é o direito, esse é aliança, esse é o pacto, como tem, como cristão, com Deus. Tem um direito, para estar sano. Siguiente, gente, tem um book, Rise and Be Healed, vem e gente, tem um salão, o seguinte, Bebo, tem um declarado, que a obra, agora assim, dois mil anos passados, Deus, não tem um sanado agora aqui, ela sanada, dois mil anos passados, tu, o que você vai fazer, você vai receber, você vai fazer, você vai fazer, por meio de fé, o seguinte, gente, pensa também, que Deus está, permitindo, para você, cada um, qualquer, qualquer seja, todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, não tem um malestarão, isso significa, nem sequer, um dolor de cabeça, nem problema de sainas, nem sequer, um dolor de gente, nada, nenhuma enfermidade, não, mestre, passa, boca minda, o seguinte, para analisar, algum dia, a ponência, principal, de tipo, de se adoram, assim, aqui, onde é que estão, com a vista, onde é que estão, primário, onde é que estão, mais importante, quando é que, fora da escritura, está, a ponência aqui, para meio, de sugerir, da nossa cura, o que você tem, de sugerir, o que você tem, de sugerir, para meio de sugerir, da nossa cura, o que não seja, somente da escritura, mas tem, de predicador, na siniquita, em papo, de j. cleme, ok, para meio de su, é dizer, Cristo, sua erida, na bota sana, Isaia 53, 5, da vista, mas é o trabalho, traspassar, papo de Cristo, é o trabalho, traspassar, para nos transgressões, é o trabalho, do golpear, para nos iniquidad, e castigo, quatro, e se, para, para nos, para nos, para nos, e para meio, de sugerir, da nossa cura, me chamamos de uma nota, de três coisas, para mim, é a palavra, traduzir, cura, para meio de sua erida, não está cura, é a palavra, traduzir, cura, aqui, na versículo, é a palavra, hebreo, Rafa, agora, interessante, que é a palavra, aqui, eu vou te referir, não na sanação físico, mas na sanação espiritual, por exemplo, em Jeremias, capítulo 3, versículo 22, senhora, te dizer, de Israel, volve, ou um infiel, e lo me cura, vosso, infieldat, a palavra, cura, aqui, na tampa, é traduzir, de Rafa, e, claramente, senhora, te referir, não na sanação físico, aqui, mas na sanação espiritual, veni, para me cura, vosso, infieldat, é, aqui, pois, lo por, lo por, tanifica, co Isaia, 53, 5, está referindo, non na sanação físico, mas na sanação espiritual, ou, me digis, dunha, posso, é possibilidade, ok, pois, é, está, possível, co Isaia, 53, 5, não está referindo, na sanação físico, mas na sanação espiritual, pero, eu vou, te referir, mas, seguiu, agora, não está, com Isaia, da Isa, que, ela, o, 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 De Cristo, seu sacrifício. É motivo para que o amor de golpear. O amor de traspasar. É para pedir iniquidade. De transgressão. Vamos ao seguinte slide. Por último. Me quer mais tomar nota de o que Pedro. Está viz de um promê Pedro. Capítulo 12, versículo 24. Tocante Jesus. Ele avisa assim aqui. Emês a carga nos picanam. Dem su culpa na cruz. Para nós. Sendo morto para picar. Para viva, para justicia. O de que te avisa? Para sobra. Para medio de su herida. Vos sabores do curar. Referieron a Isaías 53.5. Ok. El versículo aqui. Nós podemos dividir em dois partes. O que Pedro está viz de aquí. Nandem versículo 24. Nós podemos partir em dois. Nós podemos partir de parte. Promeco te avisa. Emês. Cristo a carga nos picanam Den sua culpa na cruz Para nós sendo mortos Para picar por a viva Para a justiça Para a sobra Para o meio de sua errada Para o sabor do cura Láganos e iuac É a última linha É de duas linhas Tá uma outra forma Para expressar O conteúdo De a primeira linha É de duas linhas Para o meio de sua errada Nando o sabor do cura É de base Tá referindo Na lo que ela visa Prome De o sacrifício Imorto de Cristo Ok É frase É de duas linhas É frase Para o meio de sua errada Tá refleja É frase Prome Parte de a frase Prome Que ela visa É mais A carga nos picanam Den sua culpa Na cruz É aceita Para o meio de sua errada De com errada Passou ela vai a cruz Ok É mais a carga Nos picanam Den sua culpa Na cruz Agora É frase Para o meio de sua errada Pois Segundo o apóstolo Pedro É aceita É aceita É aceita Claramente Espiritual Espiritual Siguiente Um É aceita É aceita É aceita Maldição Segundo a lei Não está Não está Não está Não está Enfermedade E maleza De uma maldição Manera De caso De Deuteronômio 28 Que o Senhor Avise Pueblo De Israel Ora Vos Não Cumple Com a palavra Tal E tal E tal E tal Maldição Físico É aceita É aceita É aceita Maldição É aceita Marra Na cumprimento De lei Para os israelitas Pero Nota Tur Enfermedade Maleza É aceita Como resultado De uma maldição Ok Este é Estamos Abaio Rato Siguientemente Uno La que eu mostro É aceita Uno Para mostrar Com a gente De como tem maleza De como tem Enfermedade De outra maneira Para que Deus Permitir E para que Tem presença De enfermedade De nossa vida Onde é Saque Para mostrar Com a gente Por que Da fiel Na Dios En medio De uma maldição É aceita Um motivo Para que Deus Permitir A presença De uma maldição Para mostrar Com a gente De por Que Da fiel Na Dios En medio De uma maldição Lá Láganos Tuma Iop Como Ejemplo De Iop Capítulo 12 Versículo 3 Tego 10 Não está Lesta Assim aqui E Senhora Avisa Satanás Vou Considerar Mi servidor Iop Para que Sobre A ponermi Contra Para Ruiner Sin motivo E Satanás Contestar Señor Avisa Quero Pa Quero Si Tur Lo que Un En Deting E Lo Duna Para Su Vida Ma Tiene Que Satanás Avisa Ma Saca Bom Man Avor I Mish I Su Esu I Su Carne E Lo Maldicionado De Mocara Que Men Aqui Nan Satanás Toca Su Salud O Enfermedad O Maleza Toquele Dale Con Enfermedad Vot Va Que Tase Gubo Así Senhora Avisa Satanás Mira Este Tembo Poder Solamente Espar Su Vida E Ora Satanás Salivar For De Presencia De Señor E Assuta Iop Blue Fein Cu Tase Machado Lo For De Su Plant Pilla Tena Su Corona De Cabeza E Ela Coge Un Pida De Huella De Clay Que Bra Para Raspar Su Curpa Con E Mientras Cue Taba De Sinta De Shinichi E Ora E Su De Mantene Su Integridad Anto De Con El Sufri De Con Maleza No Da Sobre Taba De Maldición De Lady No Da Pase Yor Satana Estende Aquí Mi Sir Bitor Porque Da Fiel Nami En Medio Di Sofrimento Outro motivo para que a enfermidade Para apresentar a nossa vida Para a obra poderosa de Deus Para demonstrar A vida de um que está sofrendo com maldade Para a obra poderosa de Deus Para demonstrar em sua vida João 9, capítulo 1, versículo 1, versículo 3, versículo 7 Está ilustrando a verdade aqui E agora que Jesus, agora que está a passar Ele mira um homem que está cego fora de seu nascimento E seu discípulo está entrevistando Rabi, está quem a peca? E o homem aqui? Ou sua mãe que ela nasce cego? Jesus a contestar Ni, é o homem aqui Ni, sua mãe ou não, não há peca Mas aqui, está para a obra de Deus O homem que está manifestando Deus está querendo usar E o homem que está cego fora de seu nascimento Deus a preparar Para o ministério de Cristo Para orar Cristo topar com ele Para meio de sua ceguidade Cristo por demonstrar É glória de Deus É poder de Deus Agora que ela acaba de dizer E ela escupia E ela escupia E vai entrar o lodo Que escupia E a junta o lodo Na sua boca E ela visia Vai Lava o homem E na tanque de Siloam Que traduzia E significa manda E assim ela vai E hablava Su mês E a vim E a obra E a obra Maravilhosa Criente Que está desobedece Senhora E está falla Na dune honor Dentro de Corintios No capítulo 11 Versículo 27 De que 30 Nos tem um bom exemplo De verdade Aqui Pablo te avisa Quem come E pan E bebe E copa Dice Senhora De uma maneira Indigno Não está culpável De a culpa E sangra Dice Senhora Mas Laga cada Gente Samina Su mês E assim ela Que come De a pan E bebe De a copa Mas Sobra Es un Que come E bebe Da come E bebe Juicio Para su mês Si E no juzga E culpa Correctamente Para E motivo Para E motivo Aqui Hopi Me Me Di Boso Está Debil E malo E un Cantidad A morir Dicom De ene Caso Aqui Está Tinha Malesa Dicom De Enfermedade Hasta Morto Dicom Para Sobra Na No Tene Cuenta Na Honra Dios Na No Tene Cuenta Para Obedecer Dios Pensa Que Na Bota Mira E Presencia De Malesa E Enfermedade Para Motivo De Desobed Densia Para Motivo De A Falta De Honra Dios De Lo Que No Está Seguro De Sena Di Señor De Nium Nota De Nium Di E Caso Nang Aqui Nos Por Visa Cue Presencia Di Enfermedade Of Maleza Tabata Un Ataque Satánico O Saco Nanta Reprender Satanás Vendia Reprender Demoyo Di Ciego Di Ciego Di Di Cánser Di Tu De De Sentido De Lo Que Nos Amira A Vos No Nos Un Po Bisa Que Maleza Of Enfermedade Ataque Satánico Come Este Agora Reprender E Rechazar Tampoco Nos No Por Bisa Que Es Un Enfermo Está Enfermo Para Sobra Eta Falta Fe Pasana Sean A De Caz E Cun No Se Mira No Tapa Motivo De Falta De Fe Enfermedade Tava Presente É realidade que sua enfermidade está exatamente o que Deus quer no momento Exatamente o que Deus quer Essa é a voluntade de Deus no momento de essa pessoa Enfermidade, malidade, portas segundo E o que Deus está conforme a voluntade de Deus Algo que Prosperity Preachers Evangelho de Prosperidade Não é redondamente que atende para essa realidade Deus usa enfermidade Deus usa enfermidade para trazer glória na seu nome Para corregir cristianos Para crescer santidade em nós E está usando a Bíblia Agora, outra coisa que não tem visto também Não tem visto que está abomem a sua falta com o que está mal O que está mal? Não, está abomem a sua falta Tem um problema com o que está conforme a Deus A sua voluntade Falta fé, etc, etc Está abomem a sua falta, está muito culpable Essa é a hora Agora, a hora é que não funciona É pôr em mente, irmão É amba, é ensana É lá que está, mira Me um quatro dedo Tanteme este, mira, dois Ok É ensana Está passando Não, Espírito Santo Deus está obrando a hora Que monta clara Para receber sanación Passou a que é doce Está abomem a sua falta Vai direita com o que Deus Então tem um senhora Um senhora aqui Ela escreve Um cartão Um apologista cristão Então, é senhora Aqui da vida Você está contando sobre ela Da vida Mas nasce ciego Senhora, que nasce ciego Então Um dado momento Ela convertiu Ela vai em igreja Então, da igreja Aqui na começa a predicar Evangelho de prosperidade Então, não acercou a senhora Aqui quando está ciego Não há bissele Não há bissele Confessar Não há bissele Sine aqui Aceptar E pedir Dios Para você sanación Reclamar Você sanación De Cristo Jesus Mas, mira Agora, lá se sei Vão Tras vez Tras vez Reclamar E pedir E pedir De reche De sua sanación De Cristo Jesus Essa senhora Que é da ciego Despeis Começa A acusar Essa senhora Nota Uma coisa Como está fazendo Conforme a Dio Sua voluntade Nota Uma coisa Roba Escubo Você sabe Você tem que arrepentir Então, você tem que Não, não, não É coisa Roba Você tem que Não há bissele Você tem que Um coso Que está Trova Dio Sua voluntade Em Bode Sanado Essa senhora Eu Para o motivo De uma fé Se tem que arrepentir Se tem que arrepentir Se tem que arrepentir Se tem que arrepentir Estas trova E você tem que arrepentir Com o momento Não há bissele Não há bissele Não há bissele E você tem que arrepentir E você tem que arrepentir E você tem que arrepentir E de pessoas Em sua vida Siguiente Outro Coz Que não há bisselel Boa Enfermedade Está limita Tanto Abo Como Dios Boa Enfermedade Está limita Abo Tanto Abo Como Dios É conhecido Predicador Frederick Price Avisa Lo Siguiente Como Glorificar A Dios De uma Curva Ora É Não Funciona Como Glorificar A Dios Como É Por A glória Ora A curva Ni Siquiera Atra Que Cota I Babu Na Pensar Que Espírito Santo Que Viva De Un Curva Camine No Por Wag Para Fodimentana E No Portende Que Or Re Siguiente Que Cota I Babu Na Pensar Que Espírito Santo Que Viva De Un Curva Físico Camine Emanan Pianan E Organonan E Celulanan Nota Funcionabon E Que Cota I Babu Na Pensar Que Viva De Un Temple Camine No Por Mira Que O Nanan E No Por Can Que Pianan E No Por Move Que Unico Wowo Nan Cue Teng Cuta Deng Esfera Terrenal Ta E Wowo Nan Cue Teng Deng Curpa Si E No Por Mira Cunan E Ora E Dios Lo Baita Limita Oh Dios Limita Bawa Que Punta Na Aqui Que Presenta Price Ta Pisando Tres Cos Masha Robes Aqui Nan Prome Si Bonota Perfectamente Bon Di Salud Bono Por Glorificar Dios Bono Perfectamente Bon Di Salud Bon Bito Un Tabal Pa Dios No Bon Glorificar Dios Bono Glorificar Dios Con De 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 Cos Si Bonota Perfectamente Bon Di Salud Espiritu Santo Lo No Que Viva Dem Bo Bono Perfectamente Bon Di Salud Espiritu Santo Que De La Leu Fe Bo Paso Bono Bon Di Salud De Tres Cos Si Bonota Perfectamente Bon Di Salud Bota Limita A Dios Oh Dios Está Todo Poderoso Man Po Hace Lo Que Que Em Este Bo Bo Nancim Bo Bo Funciona Paso Tabota Subista Arriba Tera Aquí No Está Llam Dios Ahora No Totalmente Robes Siguiente Otro Cos Con Anta Visa É Cristiano Necessidad Y Prosperidad Pero Si No Trata É Parte De Sanación Lo Que Nanta Pensa Tocante Males Enfermedad Pero Tocante Prosperidad Tocante Placa É Cristiano Necessidad Y Prosperidad De Un Programma Na Televisión Robert Tilton Bisa Pata Pobre Ta Un Pica Ora Dios Ta Primenti Prosperidad Bota Pobre Bota Dem Pica Digo Bota Pica Poso Dios Primenti Prosperidad Bota Pobre Bota Desobedien Bota Desobedece Dios Papeando De Jesus Frederick Price Avisa Babel Avisa Que Él Alaga Un Ejemplo Para Nos Can Den Sustab Dan Ese Te Motivo De Com De Con Rolls Royce Mita Siguiendo Esus Sustab Nang Mita Siguiendo Esus Sustab Nang Corriendo Rolls Royce Siguiente God's Will Is Prosperity Gloria Copeland Ta Skirvi Duna Esa Que Ta Ca Sa Di Copeland Gloria Copeland Skirvi Duna Diez Dollar Y Recibi Mil Duna Mil Y Recibi 100 Mil Mi Saku Por Multiplicar Pero Mi Kep Mira Preto Riba Blanco Con Tremendo A Hundred Fault Return Ta Es Dicir Ora Bo Sembra Ora Bo Duna Si Duna Bo Shem Be Mast Tanto Shem Bia Mast Tanto Que Se Kulo Que Duna Kulo Que Sembra Nanan Ok Gloria Así Explica Duna Un Kas Y Recibi Shem Kas Of Un Kas Kutabal Shem Bia Mast Tanto Duna Un Avion Y Recibi Shem Bia E Valor De Avion Duna Un Auto Y Lo Que Bo Haya Bek Ta Soro Bo Tien Auto Entera Bo Bida Den Poco Palabra Saque Escritura Sonan Den Poco Palabra Marco Capítulo 10 Versículo 30 Da Undil Machabon Don Dino Machabon Esa Coz Da Saque Fue Escritura Tremendo Increíble Vamos La Conozco La Escritura Mes Papia En Quanto É Amber Aqui Queda Na Tim Pa Placa Pa Posición Pa Material Y Hasta Abisa No Jesus Que Abisa Jesus Taba Da Pobre No Jesus Taba Da Rico Su Disci Pobre Rico Nada Proclama Cos Nada Proclamando Cos Están Asine Porque Cristian Mester Tare Rico Da Su De Recitame De Alianza Tare Rico O La Escritura Mes Visan Nos En Quanto Riqueza Y Posesión Y Pobreza Etc. No Montona Tesoro Pa Bos Mes Ribater Mateo 6 19 Caminda Mot Y Frusto Destruir Y Caminda La Don Siguientemente Ningún Gente No Por Sir Dos Son Siguientemente Otro Y Despreciar Otro Vos No Por Sir Dios Y Riqueza Conforme Sus Mes Mateo 6 24 Dios Sir 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 Riqueza Gana Gana Posesión Gana Material Dese Lo Que Bota Busca Bon Por Sir Bon Positud Dos Imposible El Avisa Nán Jesús Tene Cuidado Y Guarda Vos De Turgolosidad Sobre Vida De Gente Nota Consistida Abundancia De Cos Nancu Et Tim Lucas Capítulo Yes Dos Versículo Yes Cinco Siguientemente Nos Tereza Promet Corrincha Capítulo Cuatro Versículo Nueve Yes Tereza Pasa Bramita Pensa Cud Dios Pabllo Papiando Tene Experiencia Di Pablo Aposta El Pablo Cua Someten A Dios Y Sir Dios Tene Que Aposta El Pablo Tereza Pasa Bramita Pensa Cud Dios Apone Nos Aposta Como Último Como Hombra Sentenciana Morto Pasa Nos Haberá Un Espectacle Para Mundo Tanto Para Angle Como Para Gente Tene Momento Aqui Nos Padecer Humber Y Sed Nos Casi Sonu Nos Trata Bruto Y Nos Tiene Lugar De Viva Y Nos Trama De Curpa Trabajando Con Nos Més Manan Nos Insultar Nos Bendicionar Nos Perseguir Nos Soportar Nos Calumniar Nos Purva De Reconciliar Nos Saberá Mes Cos Basura De Mundo Es Sucedad De Turcos Te Abor Aqui Siguientemente Mas Turcos Tava Tava Ganache Pame Pablo Tavisa E Cos Nen Me Considera Como Pierde Pai Causa De Cristo Mas Cue Se Me Considera Turcos Como Pierde Comparar Con Valor Superior De Conocer Cristo Jesus Mi Senyor Pa Quien De Me Su Pierde De Turcos E Consideran Como Basura Para Mi Por Gan Cristo Filipense No Capítulo 3 Versículo 7 8 Siguientemente Un Anciano Pablo Tavisa Un Anciano Antó Me Está Sin Reproche Esposo De Esposa Modera Prudente Respetable O Hende Cuta Gustado Una Posada Cu Capacidad Para Sina Hende No Biciana Bia No Violento Sino Amable No Pleitado Libra Libra De Amor Pa Placa Promete Moteo 3 Versículo 2 3 Siguientemente Mas De Verdad Santidad Acompanha Pa Contentamiento Ta Di Gran Ganache Pas Sobre Nos No Atrecer Nada De Mundo E Nos No Por Riva Nada For De Tampoco Prometo Prometo Seguintemente Laga o seu carácter Está livre de amor Para a placa E seja contento Com o que você tem Para sobrar E me avisa Nunca o me abandona E nunca o me lago Desamparar Hebreus 3, versículo 5 Amém Seguintemente Escritura a Mesa Papia Escritura a Papia Agora tem Escritura Não é que eu te abordo Malusá Para o Evangelho de Prosperidade Agora nós vamos mais breve Nós vamos marco Capítulo 10, versículo 29 Marco, capítulo 10 Versículo 29 e 30 Jesus avisa De verdade Me avisa Vosso Não tem nenhuma gente Que abandona A casa Of Roman Ombra Of Roman Moen Of Mama Of Tata Of Iun Of Conocun Para o meu motivo E para o motivo De Evangelho Que eu não Recebi Sem vez Mais tanto De tempo aqui Casa E Roman Ombra E Roman Moen E Mama E Iun E Conocun Junto com Persecução E de siglo Que está bem Vida eterna Agora Da forte Jesus avisa Ok Sembran Todo Tremendo Dile Vos Sembra Shom Botania Sem vez Mas tanto Mas tanto Passou Si Abandona Esos Oh Abandona Terreno Senhores Aqui Da pavo Abandona Espera Sem Ok Abandona Como Sos Seja Da Mama Of Tata Terreno Lo que Abandona E Dile Cristo Diz Que Esos Me avisa Según Su promesa Lo Recibi Sem vez Mas tanto Ahora Aqui De vida Aqui Interpretación Con Esta Saca For Si Esta Patacina Que Jesus Esta Primitiendo Aqui Nanan Material Prosperidad Físico Esta Esta Contradecí Completamente Lo que Pablo Experiencia Esta Contradecí Completamente Lo que Tu Apóstol Experiencia Esta Contradecí Completamente Lo que Generalmente Mencionaron Evangelistas Durante Entera Historia De Iglesia Experiencia Contradección Completo Si Esta Verdad Que Nos Tengo Interpretada Escritura Que Dios Bendicionamos Materialmente Sem vez Mas Tanto O Nos Abandon Un Cos Si Te Prome Asunt Si Te Prome Dificultad Maja Grande En Otra Quadra Con Experiencia E De Dos Cos Es Sos Pisa Que Bota Nyele Persecution 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 Mano em mano Com acumulação De material físico Prosperidade material Físico Mas é improbável Bota de perseguição Muita de perseguição Pero me está bendicionando O material físico Bota de perseguição Tanto como me donava Pero bota de perseguição Essa é nota experiência Essa é nota realidade Essa é nota quadra Con lo que é experiência de visa Ni lo que é escritura de visa Bota de perseguição Pero material físico 100 vezes mais tanto Outra maneira Que nós podemos interpretar A riqueza aqui Bendicionando aqui De mama E tatando E terreno E etc Espiritualmente E de outra maneira Jesus me avisa Ora dizia A tua mama Como a roma Como a roma Era avisar Minha roma E minha mama Teste não Com essa voluntade E minha tata De enxerga Teste não Ei Aqui nós estamos Donando um Handicap Aqui é que Mende com Com quantidade De mama Uma quantidade E abandonando Terreno Não Recompensar Não E se enviar Mais tanto O que é que eu sei O que é isso Ou não É isso Não avisava Que a roma Não está Para ter nada Común Para o mês Não Posição Não está Para considerar Ele É isso Não 4 32 Não está Para considerar Como Não Propio Pertenência Pero Tabata Share Comunmente Entre Turuman Que Abandonava Terreno E a banda Passou Perteneza Iglesia Boca Sirvi Cristo A uovo Tint Terreno Di Turuman Passou Nanta Share Com Outro Nanta Compartir Com Outro Então Tinha Sentido Ei Não Tinha Comprondendo Versículo Aqui Outro Versículo Qua Capítulo G Esquater Versículo G Esquater Quando G Esquater Esquater É Vista Se Posso pedir Algo Del Mi Nombar Lo Mi Sia Esquater Versículo Da verdade Si Segura Da verdade Segura Poco Di Un Romano Di Ruba Manda Puntrami Conta Paraca Versículo A Te Esquater Pisa Si Bo Pid Algo E Don A B Combini Essay Not Realidad Semper Combini Combini Ora Bota Pidi Verdad Nostra Experiencia E Unta Tura Cristo Da Contestá Unta Tura Nostra Haja E Lo Que Nostra Pidi P Comportando A Teta Pisa Ad Estango Da Proclamare Evangelio Di Prosperità Pissabu Bontai Apso Pidi 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 mas eu tenho aquele mensagem completo do que o que eu vou fazer agora eu vou fazer para mim, quando eu vou fazer pedir, pedir, pedir claro, eu vou pedir mas eu vou pedir conforme a minha vontade mas agora eu vou pedir conforme a minha vontade agora eu vou pedir agora eu vou pedir então eu sou então eu vou pedir tremendo é alto e me queres Senhor então eu vou mostrar como eu estou começando em cada plano como eu trabalho é alto aí outra semana eu vou pedir uma conferência grande e eu vou começar botar um jet tricky que não é e não se mira ok? eu vou dizer que não é tricky tem um jet tricky que não é então tem um jet tricky que não é que um homem pensa você sabe que te passa um tilt você sabe que te passa point of contact ela me sabe você tem um mantelo você tem um paia verde antes de eu saber agora eu vou a paia verde aqui vou estar tendo arriba de minha mão então eu vi a paia verde e eu vou transmitir meu poder para sanação meu poder para milagre se eu vou ter a paia verde e tem meu poder point of contact entre a minha vou ter a paia verde aqui para funcionar agora eu vou mandar para milagre para milagre para milagre para milagre para milagre para milagre 50 ou 100 dólares ok? então você tem um jet tanto já tem um jet tricky que não é eu vou dar a mira e depois eu vou dizer eu vou dizer aqui é um jet tricky que não é eu vou usar outro simão para Jesus eu disse pedi o bohaia a mitad do navo pedi conforme minha voluntária depois agora eu vou pedir conforme a Deus a sua voluntad agora eu vou pegar a Deus agora o coração está llen de Deus agora o coração está quadrado com o coração de Deus agora o pensamento não está justo agora o pensamento não está recto agora o pensamento não está para chicas serem mas para bendicionar o povo de Deus agora o pensamento está recto correcto santo o coração está quadrado com Deus o pensamento está quadrado com Deus agora eu vou pedir Dina a Deus para sobo que bendicionar O Pueblo de Deus Conforme a Deus a sua voluntad E que Deus está a ser orai Lo me donava E orai O Senhor lo donava Para sobo a pedir conforme a sua voluntad Último 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 2 Corintios 8 9 E avisa Para sobo a vosso conoscere A gracia de Nosso Senhor Jesus Cristo Que aunque esteja rico Sin embargo para vosso motivo Ela vira pobre Para vosso dor de sua pobreza Para virar rico Dor de sua pobreza Vosso tem que virar rico Oh rico Pero xo ha outro Benanda que cosa Sine que vai Sine que mané Rico materialmente Rico fisicamente Anto guarda Contra Contra Dese Ture versículo Non conozco a bivaca Quanta Contra Dese Caracter Di Cristo Esos Mes E lo que Non que saca For di Versículo E lo que Lo que Versículo Da papi Dije E lo que Escritura Da papi Bon Clá Dije Da riqueza Espiritual Por ejemplo Porta Porta Rico De Fé Para Sobra Para Motivo De Cristo El Abandonar Su Glória El Toma E Carne Virando Manera Gente El Abandonar E Se Para Nos Porta Rico Con Rico Rico Espiritual Rico De Fé Rico De Obra Se Da Lo que Escritura Mes Da Sin Dios Bendiciona Vos So Thank you Ok Romano Tengo De Pregunta Alice Da Cora Que Mike Alice Viu Cora Si Eita Is Bumang De Mike De Bins Que Bo Pregunta Boa noite Bepa De Sino Falso Contra De Riqueza Contra Tica E Poe De Dios Sacando Placa Feinan E De Profeta Falso Aposto Falso não tem água e não tem destino para a destruição. Mas Deus, a palavra está clara, o que está predicando esse tipo de mensagem aqui, segundo a escritura, qualificado como falso. E nós temos coragem também para dizer que são bota dentro a categoria de falso. E se eu não quero dizer, eu tenho que renunciar esse tipo de mensagem, esse tipo de evangelho. Eu não quero dizer o de Deus verdadeiro, eu estou abusando de gente assim, eu estou trazendo a palavra de Deus assim. Isso é impossível. A minha também está querendo o reino de Porto Amado para Deus manifestar, para Deus poder manifestar. similares a Jacobo of Santiago 5. e isso dizem que agora, o reino de Porto Amado está malo, então está chamando de Anciano de Iglesia, então não tem ressa de oração de fé, então é enfermo, a Tocorra. Então, esse serviço está amigou. E a peticão assim, que foi, Tocorra é rende malo. Senhor, talante, e se ela se pica, Senhor, lupou, não é? Pensei, confesar, posso picar no outro, e reza para possuir a cura. Que mesmo, me tem que sacar a fonte que tem malo para o motivo que não desobedece a Deus quando não se pica. Sim, corretamente, esse é um motivo, não? Esse não se mira claramente, está para dar caso na Coríntia também, que pode se picar e picar e tem resultado, tem hora, que pode sofrer de uma lesa, Deus está castigado de maneira, a fé está disciplinado, de maneira aí, ok? Sim, seguramente. Um dia, Jesus, a cura, ela disse, vai e não peca mais, é uma lesa que tem, tem sua origem de um picar, ou uma lesa tem da consequência de picar, ojo, não está torce, tem uma lesa, uma lesa normal de andar em vidas, um chichinho e picar, ou não? Mas agora, esse não se chama? E não tem nada de ver com o picar. Então, Deus está manifestando seu mês, está manifestando seu mês de maldade, de gente, duas maneiras para glorificar seu mês. Uma, está sanado de maldade, antes de ter lugar com o turquê, de Deus, não está sanado, mas ele está junto com o cubo para ajudar com carga e maldade. Esse ele disse, Pablo, minha graça está suficiente, Pablo. Então, Pablo diz, se diz assim a Deus, a ver, a graça, não é a graça. Então, essa experiência de Deus, sua presença, tem sua vida mais importante que o sanamento. É o velho para sacrificar seu desejo para sanar, para experimentar com Deus todo dia. Pois é, isso é muito mais valioso, muito mais tremendo. você, quando ainda, arriba num campo de maldade, que o Deus não é sana, tem um bendição, animação, patrônico do bichitano, não tem um ministério de animação de estânico do bichitano. Deus está glorificando o seu mestre de um carácter tuxi, um carácter tranquilo, um gosto, mesmo de tribulação, mas Jesus está para dizer, Deus tem a glória assim, Antônia tem muito mais glória assim, não é? não, eu tenho uma sugerência, há tempo para nós ir à televisão, para nós ir à televisão, para todos eles veem a glória, é verdade, mas só, nada mesmo que nós igreja, não tem Espírito Santo, então eu quero, se nós não tem Espírito Santo, então eu quero, não tem uma igreja mais com o Espírito Santo. É um bom pensamento com Deus, porque nós disse, lágrima, aí é Mike, diante, para você ter uma pergunta. Não, não é isso? Sim, Eu vou me dizer, eu vou te ser computado, para você ter uma pergunta. Eu vou me dizer, eu vou te dar uma pergunta. Sim, eu vou, eu vou te dar uma pergunta com a pessoa, com a peca, eu vou te dar uma pergunta de Deus e você tem a vindo? Sim, eu vou te dar uma questão que ela peca, porque Deus está castigando para picar. Que não é castigo, ele está vindo de Deus. Deus não usa a malha, que é o origem de a malha, de forma de um castigo, o abenço de Deus. Mas eu não tenho nada. Então, a malha, a condição mal física, está um castigo de Deus. Não tenho medo assim. Deus me enviou, é a cria, é cego, é a cria, é cojo, mas Deus tem uma responsabilidade personal para a desabilidade humana. É um castigo, Deus vai manifestar o mesmo de Deus assim. Sim, pessoal. Tem, é que também sabe que a malha não está vindo de Deus. Está vindo de Pantar Cali. É só, é só que a peca, e Deus está vindo de malha? Com palavra. Sim, é bem como disciplina. Que mesmo, não é bom para o Bisa. Mas tem, é diferente caso. Tanto no testamento, Deus também caminha de Deus a disciplina, até reina com a malha. Não é bom para o Bisa. Que mesmo que a malha nunca nota bem de Deus. De uma maneira cala é Bisa. Tem casos, não, que a malha não é bom para o Bisa. Ok, a malha não necessariamente está para motivo de picar. É por diferente origem, é por diferente meta, diferente propósito. Deus está usando até uma coisa, que é inimigo para apresentar a nossa vida. Cosa da nossa vida? Deus usa até a glória de Deus. Agora, o que nós está apresentando aqui não, não está em alguma maneira contra a sanação, contra a prosperidade material. Não, não está dizendo o que nós está proclamando aqui não. Nós está visando, nós está proclamando a voluntade de Deus. Se a voluntade de Deus, Pablo, está para sanar, é bom. Se ele não está para sanar, não para, Deus tem um propósito perfeito também, de sei. Se é a voluntade de Deus, Pablo, para estar rico, para ter posseção, para ter material, bendicionar, sei a Deus, receber. Pero é caso, como não tem também, bom para pensar, não, me aguardo um maldicionador de Deus, ou me deu um picar, e para mim, não. Se Deus quer para botar sinar, é a voluntade de Deus, Deus está usando de uma maneira, ok? Assim é da. Eu vou me, tenho uma pergunta, eu quero um, uma, eu vou me, eu vou me, eu vou me, sim, sim, onde está para, onde está em Bíblia, se em Bíblia, está para, com o lado passado, você tem de, a mim, a sonhar algo, então, ele é um mal, que a sonhar, eu me, com o mim, então, ele tem, confirmação de Deus, está com, e coisa é verdade, onde está para? A mim, mire? A mim, tá bom, a sonhar, a sonhar, mire, sim, sim, não se eu tenho em conta, assim, com Deus, por confirmar algo, usando outro, sim, me está avisando, nesse sentido, de pai, traição, se me aconsejar, pero, Deus, por confirmar um pensamento, eu bebi, agora, de um certo pensamento, Deus está motivado, Espírito Santo, de um modo, convencido de certa coisa, certa acção, e eu bebi, a bota, chega, da escritura, botar a Deus, está confirmando, Deus está mostrando, eu vou chegar, essa é como um rumão, que está canando com Deus, que está madurado, é caminho de Deus, e é por, confirmar, esse, dor de, com seu conselho, na boa, dor de, no que está, na boa, Deus, paz, e o uso de vocês, sim, minha pergunta, está o seguinte, é pastor, não, como é forma, da, da, predica, e, no qual, com, o rumão, explica, ori, não, o rumão, não, todos, estão, 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 todos, gostaram, na igreja e na igreja o que está para dizer? Bota gana e hende não que bota a si bota gana com o mensagem com a propaganda O Bibiá é lo que nossa mira da igreja não é verdadeiramente cristiana na congregação mas o Bibiá bota treca público com a mara com a quadra com o mensagem e se o mensagem da prosperidade se o mensagem da health wealth então bota gana é público e portá nunca me entende evangelho bota proclama evangelho bota proclama pica bota proclama arrepentimento pero bota gramando bota llamando um público e foran que avisa ok bota amica é American Dream te saque de maneira te saque de táctica te saque de secreto então bota gana um público portá que não tem coração para Deus pero portá bota gamando também no mesmo momento um público que está buscando a Deus vai trair um mensagem vai trair um mensagem querendo que está de Deus portá uma pessoa humilde que está buscando a sanación e está pensando que a verdade Deus está usando para sanar ok pero o assunto está ora é romana aqui ora é persona na aqui está sincero de coração Deus anda buscando a Deus verdade Deus te visa te revelar a sua mesma Deus te mostra que é real Deus te mostra a maneira de caso de exemplo Deus te mostra o coração de sincero bota um caminho de roves bota escuchando um mensagem de roves e Deus está aqui vai mesura é um tambe que por proclamar a verdade na persona na aqui e realmente o renan por mim conoce Cristo de verdade e guarda o salva de igreja assim tanto na América e como só o tambe que me estresse sei tem dois tipos de gente tem gente que busca a Deus de verdade que a convertir é um cristiano verdadeiro tem gente que está buscando cosas buscando o benefício de Deus e o grupo é o grupo mais grande de igreja aqui e ainda não está salva nunca nasce de novo não conhece Cristo não está para a igreja para a alabanza que te duche não está para a igreja para a proclamación de prosperidade que te atende pero não conhece Cristo é um que te faz o não é se não não abste Cristo não te perdi não não tem evangelho se não não tem evangelho não te perdi dentro de condições que não placa riqueza não salva alma o é não cristiano verdadeiro de igreja é que está passando não está espiritualmente manca não está espiritualmente não tem palavra não cresce não tem nenhum conflito não tem bom no coração que não acostumbram não tem medo não medo e pressão não não mal trigo manipulando e lá lá não sentir malo se o tribo pensa não tem outro ou se não está com como o que o Espírito Santo pensava. Então, se você está sincero, ou você está na igreja assim, você está na igreja, você pensa, não, você está movendo, vai. E isso passa. Depois, Deus sabe que ele foi da igreja, e ele está dizendo que ele é bem nacionada. Porque depois você está na queda, por motivos de medo. Ele não vai nem bem espiritualmente. Então, obviamente, o nosso cristiano gosta desse sistema, mas sobra essa satisfação e carne. Adonando a instituição de perdição. Eu sou só uma coisa muito interessante. Ele diz que os fariseus não têm porto de chelo serra para outro ano. Os fariseus não têm um inferno, mas os fariseus não têm dois filhos do inferno. que você é que, quando você está predicando um erro bom, manipulado, bom, encar de outro, mas é finito, mas é que você está vivendo, está com o bruto-bruto, que ele é maduro com você, porque você sabe o que você está fazendo, mas é que você está sendo mais marado e a doctrina com o abumês. E isso se diz, e se não é falso, está sendo seguido em um dobro, dobro em indifendo. Eu vou dizer que os turcos estão a declarar para mim, em um dado momento, é oração. Uma não está feita oração, mas oração, não está declarando, e cita bíblico, não está combinado com a merda também, ou não tem oração, o que é pedir? É declaração, você diz de oração. Não está considerando oração, mas sobre o panão, tem um dinão também, dizem que nós, nós não, 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 eu sou voluntad, só so de, só, eu sou voluntad, só so de, não, eu sou voluntad, só so de, eu sou voluntad, 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 Isso significa que vamos ter fé Vamos ter que ir de coisa Mas para o motivo que eu tenho fé Passou bom mês, você tem fé Vamos fazer oração segundo Deus Eu tenho que declarar Eu tenho que exigir Eu tenho que dizer a Deus Eu tenho que promessa Eu tenho que demandar Então isso aí está na oração O conceito de declaração está erróneo Bota bom mês Arriba a Deus E bota de um adiós ordo Esse é o conceito Mas atrás da ciência Aqui tem outra doctrina Que tem a doctrina de Deus no antigo Essa teologia Aqui está para trás Não é assim que não estuda a Deus Nós tudo temos a capacidade Que Deus tem Deus declara que tem existência Que sua palavra seja luz Nós também temos o mesmo poder Para declarar a coisa da existência E nós trouxemos a palavra Na escritura Para essa maneira Nós temos a capacidade Para declarar Nós temos a sucessão Sacrificando o texto E a sucessão O que nós temos a amar Arriba a terra Deixe-lo 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 Ok Bom Nós temos poder Para amar E nós Mas Mas agora Este contexto Deixe-lo 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 Poder Mágico Deixe-lo Para amar Para Largar a coisa Na sociedade Simplesmente Para Nossas papias Essa aqui está Precisa Na religião Oriental Que é a papia De visualização Para visualizar Um caso Deixe-lo Então Para visualizar A coisa No nome de Jesus Para declarar Como me tem Para declarar Hopi Para Para declarar A coisa Mestre Viradim Esse É Um tipo De manipulação De Deus Professor Te viro Somos De 10 Mandamento Build E Doce Domingo Riba É Loca que Roma Punta Ui Una Eh Ora Bota Plats Bati Bati Mita Habri Pa B Pidi Logo Honra Busco Logo Encontrar Anto On Cosmas Em Em Es Un Poder Como Lanta Cristo Cone F Mort mas é um poder madura na voz não que comitem quase que cena é o que não está mira, para mim é um debatimento que me ajuda a buscar a senhora e se está a trope é promessa que não saia com Deus que contestar nos oracionam para a trope não se tem um pagatinho o que eu consigo da visa é conforme a Deus sua voluntade que a vida é a verdade ela contestar, ela abre a porta para nós nós não recebemos o que tem para nós mas a trope é oracion e ela sai fora de um coração sincero um coração sinceramente para buscar a Deus com o que alza a Deus Santiago está biscadão mas você está pedindo e você não está ganhando você não está recebendo de como você não está recebendo mas você não está gastando e você não está gostando na sua placer maneira que você quer para custar de maldade mas você não está pedindo e você não está pedindo e você não está pedindo para algo para glorificar a Deus não pode esperar de ano mas você bate na porta pode pedir Senhor pode rogar Senhor e essa maneira um ano e mês pode cansar todo dia depois de tanto pedir pedir, pedir, pedir tal noite meia noite donavo o que pode pedir e essa pessoa se o ano e mês está assassinado a mim quanto eu estimava eu me dava muito mais muito mais eu me dava para contestar a oração mas o oração é uma coisa que a vontade que a vontade e o coração de Deus até de duas perguntas se o poder de Jesus a resucitar e se está disponível para o cristão o que está papiando de sentido e maneira que nos lo faz e obra de Jesus de compreender de maneira que personalmente nos pode exatamente a maneira Jesus assim a maneira Jesus é uma coisa que a gente é uma coisa Jesus é uma coisa que a gente é uma coisa está visando outro caminho mais bem é uma coisa que a gente você faz muito mais ainda do que a gente você pode dizer que a gente mas você manda o Espírito Santo para você dá o Espírito Santo e sua ajuda nós pode fazer muito mais Jesus assim Jesus está para limitar de sua culpa está para um caminando a la vez e ministrar e proclamar a palavra pero o Espírito Santo vem e vem de Deus o caminando ao mundo é impacto que o de Deus é muito mais imenso e o expande até Jesus avisa agora vai você está no proclamador no testigo não só na Jerusalém mas também na Samaria tem fin no mundo na Jerusalém na Samaria na Judeia tu reparte no mundo no só está proclamador no sentido ele nos faz mais Jesus mas no poder e sabiduría e conhecimento que adonam nos so sin Espírito Santo de Deus que também da Miembro de Trinidad sin Espírito Santo de Deus nos no pode seguir Jesus adona alguma declaração absoluta por exemplo tudo que nos pedi de min nom para tur está canso nos e vista nos me pedi de fé no está high e le bati por lá e pavo tur é declaração a Jesus a papanan para animar nos para ser o chão que fê para confiar para de dios poder entrar em sua presença e manifestar seu poder de bó pero tem maneira com essa ele decidir antes eu contestava sempre não necessariamente é si porque não necessariamente é trabalho porque é que é que pide pero é que banda você suplanta meu que desejo eu vou ter uma revista toda é ciência de oração de bêbl junto aqui não é animado a ser o chão com fé e confiança a ser o chão querendo a ser o chão de meu nome de presença de dios a base de meu sacrificio a o bot indire de a ser o chão a ser o oração uma ciança que manda só para o qual que vou te pedir notar según dios sua voluntade pode ser o único oração que dios contestar oração según sua voluntade segundo desejo segundo quer segundo sua voluntade só está sua voluntade só está bom amém amém última pergunta si da verdade dios está manda maleza me apunta para sobre de outro nome está papia de obedecer dios ou des obedecer dios a mi sempre me acer com da hende mesta escoge paz bom of malo automaticamente bota dem pica e pica tese vel de maleza a outra como me pô componder cota dios tamana maleza dios está soberano dios é em controle turcos ora adam cueva a peca da quem amanda mal de chão ribanã dios dios está autor de mal de mal chão mito compondo per o tanana as cor que to dios so por mal de sonar new animal mal jonah nem que é amb de massa extremo mal chão cut afiar no o lugar de juicio e de castigo tá quente autor díje tá quente ejecuter dios mes dios por lag mal de diferente manera uno como un castigo por motivo de pica nos todo convenece tem ya el lag mal es em esta creia es situación de mal de movida esta planea pavo o é am pavo pavo o la en su banda aparentemente esto mal es difícil pavo no pica dios dios adoné mal es paten ele humil no no si ide mas menos a me da pensa de mi opinión personal que esto problema com vista pas sobre el bista corinthio non misako bostano dunami bostano ovo mes si pas de por aparentemente dos de dame esta skib grande este problema que esta can se el pido tres biado dios no mi que que da sin a sin me te ne burrus dios autor de mal es e de pavo se vida e casa de job dios a permiti satanás clap job que mal sat dios su plan para job tam malo dios a que me no so qualificat tur maleza como originando de pica no es emisar pero si dios permiti esto dios permiti mal dios permiti tembio dios afligi un direct ti opi caso dios afligi un direct o no en caso di herodes razibu padam dale mata bijena comi dios te apta tam direct pa kita bid en of man can of de caso di un jersito has naciego si dios pas delimita de su acción hasta patrere maleza de bid di emis direct ese tam de den b ok gloria dios verdader padam nos un evangelio bon clara si nos quer en cristo como nos picanan nos importan de picar e vida eterna me son 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 c de din l din seguridad de salvajong de na alma e caminan do en go not segura me te pide por dios que lo can convencer para med de bom espíritu que é pecador perdi pouco de juicio de necessidade de salvajong trece punto senhor de arrependimento e de ponemento de fe de jesus para etame para experienciar salvajong meu nome se glorifica para sempre e sempre danke por teu cor senhor no nome de jesus amén danke bim dios ben chenavo